E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade da TV. Antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Nayara Zembedo critica a combinação de votos. Enquanto os participantes do grupo Hipoca disputavam a imunidade na primeira prova de resistência do Big Brother 22, membros do Camonote ficam na casa conversando sobre diversos assuntos. Em certo momento, na Quarto Grunge, a cantora Nayara Zembedo criticou a combinação de votos e disse que sairia de perto se visse alguém fazendo isso no jogo. Não vamos combinar votos. Não agora. Vou falar uma coisa séria. Se houver alguém combinando votos, eu saio de perto. Eu não gosto desse rolê. Afirmou Nayara Zembedo. Thiago Abravanel, que também participava da conversa, questionou a Syster. Ué, por quê? A cantora então afirmou que todos os participantes que combinam votos são odiados. Isso nunca dá certo. Todo mundo que combina votos é odiado. O Neto Silvio Santos então discordou de Nayara Zembedo. Até parece nada a ver. Bom, pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Quem combina votos é odiado ou não é odiado? Deixa aí nos comentários. Valeu-se. Valeu-se.